Como se preparar para os novos formatos de trabalho? Vamos falar sobre algumas tendências? Existem muitas tendências que estão sendo discutidas sobre o futuro do trabalho. Há muita gente que diz que a inteligência artificial vai eliminar muitos postos de trabalho. Mas isso deve acontecer com aquelas tarefas mais repetitivas e rotineiras. Tudo que ainda depender de tomadas de decisão e, por que não, das emoções humanas, deve continuar existindo. Um artigo do jornal Valor Econômico, que trazia o especialista em auto-placement, Greg Simpson, diz que as longas relações de trabalho também estão no fim. A tendência é que as pessoas trabalhem por projetos e aportem as suas competências para a empresa em diferentes momentos. Nesta onda, o Brasil vem tentando se modernizar. A reforma trabalhista é um passo em direção a esta tendência. Assim, falar em protagonismo de carreira nunca esteve tão em alta. Assumir o controle do seu desenvolvimento é fundamental para que você possa construir o seu futuro. Caberá aos profissionais entender como as suas competências contribuirão para diferentes negócios e aprender a vender esses diferenciais também para um número muito maior de empregadores. E, se você é de RH, também precisa pensar em como vai agregar toda a força de trabalho e seus diferentes formatos e vínculos para os seus programas de capacitação, para a sua formação de cultura. Temos um belo desafio pela frente. O mundo está em transformação e não existe uma fórmula pronta para resolver isso tudo. O importante é que as tendências entrem no radar, tanto dos profissionais quanto das empresas. A minha dica final vai para os profissionais. Enquanto construímos este futuro, se você tiver que escolher um ponto para investir no seu desenvolvimento, faça isso com a autoconsciência. A autoconsciência nada mais é do que aliar autoconhecimento com o gerenciamento de emoções para entregar resultados. Este vai ser, de fato, um divisor de águas nos perfis profissionais, daqueles que serão escolhidos neste novo formato, que será muito mais seletivo, do que aqueles que têm uma dificuldade maior em entender a si próprios, a se encaixar em grupos e se relacionar com pessoas. As coisas serão muito dinâmicas e não há tempo a perder. Você precisa ser um profissional plug and play. Ou seja, hoje você trabalha num tipo de empresa, amanhã em outro. E o seu gerenciamento de emoções vai ser fator determinante para que você seja escolhido neste futuro. Gostou do vídeo? Inscreva-se em nosso canal e compartilhe com seus amigos também. Até o próximo!